É belga, está compreendendo? Naquele tempo, pois unir-lhe estas aqui é alegria, aqui é pobres, não é? Pobres, e aqui, e passageiros, passageiros, com abrigamento ou abrigação, portanto, por noitavo, por noitavo aqui neste sítio é onde está hoje construída a igreja, está compreendendo? Mas já na iérea, onde é que está? Aqui, 640 e 1 1, 2, 3 Porque isto é uma tristeza É uma ladroagem Aqui há 15 anos, 20, o povo mexia-se e gritava Ganham 4 mil, ganham 20, ganham 16, e os outros vão descobrir que não venta Portugueses são cheios de fome, mas estão calados, pá, são cheios de fome, mas calados Já havia extinção Quer dizer, não compreendem, pobres, passageiros, quer dizer, por noitavo aqui, mas já havia uma cama para pobres e outra para ricos, já havia extinção naquele tempo Aplausos 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 Um gajo tem que andar sempre a surpreender a forma como se muda a cena. Eu acho que a primeira parte está bem, o texto, com estes cortes todos. A segunda parte é que é a tal que é muito confusa. Porquê? Porque há de mil postos governantes, há de mil postos ministros, há de mil postos deputados, mas para longe, para vocês, não há. Estão entregues a uma bicharada, a uma bicharada que dão o nome de parlamento, que se dedicam a rituais de magia negra com crianças, por amor de Deus. Por isso vamos fazer aquilo que é que tem que ser, sabe o quê? Revolução de Cannabis, é. Este texto que está escrito, pá, ainda está cru, não está com os personagens bem caracterizados, mas é uma base ótima para recuperar, eu perceber agora. Ele tem que ser criado para comer, então afinal. É o despertador. É o despertador. É o despertador, mas ele não pode ser a liquida ao mesmo tempo. É a bicharada para brincar? Não, não, não. Está aqui a criar a jargada já? Não, não. Estou em Porto, não comes, Porto? Em Vitela, não comes? Ele está no ar. Ele está no ar. Eu percebo que eu vivo numa zona de peixe, também fica a pensar. Mas, por exemplo, também me diz o meu peixinho, que está na da área, ou seja o peixe é feito para pescar para comer condicionado. Este é o sinto da vida. Ele está no ar. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.